Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Aqui em BH ninguém é de ninguém Aqui é só a sua vez Aqui em BH ninguém é de ninguém Aqui é só a sua vez O escate come some Amanhã é outra não se prende Sabe que a oferta é grande Que os menor é exigente Come todas as notas 10 E tá aqui várias diferentes Nós é bom, nós é ruim, é normal Sempre elas querem a gente Nós é bom, nós é ruim, é normal Sempre elas querem a gente Nós é bom, nós é ruim, é normal Sempre elas querem a gente Com o coração partido Eu me joguei na putaria Nunca mais vou namorar pra alegria Das novinha ela brincou comigo Brincou com o meu sentimento Eu aprendi que mulher É só coisa de momento Então vai descendo Caxerequinha no talento Faz o mundo Que faz o mundo Que faz o mundo Eu aprendi que mulher Mas eu vouIL Música Música Legenda Adriana Zanotto